6 grandes maneiras de começar o dia A maneira de começar amanhã estabelece o tom para o resto do dia Quando você experimenta uma sensação estressante desde que se levanta o mais provável é que ela se arraste ao longo do dia se você não fizer nada para mudar isso Por outro lado, se você encontrar uma forma de começar o dia com foco será mais fácil conseguir lidar com o estresse diário e desfrutar o resto do dia Nem sempre é fácil começar o dia com o pé direito principalmente se você se levantar com pressa ou depois de ter poucas horas de sono Mas mesmo se você tiver dormido menos do que necessário é possível começar amanhã de maneira positiva para enfrentar o dia com vitalidade, emoção e motivação Amanhã é o momento importante do dia porque a forma como ela é passada frequentemente pode dizer que tipo de dia você vai ter Lemony Snicket Se você quer começar bem o dia, terá que mudar alguns hábitos Nem sempre é fácil, principalmente nos casos em que você tem que levantar mais cedo Mas vale a pena o esforço de madrugar para dar à sua manhã o impulso necessário para transformar o dia em um grande dia Programe o despertador para mais cedo Ao se levantar um pouco mais cedo, você poderá se levantar com mais calma, sem tensão e sem pressa Você pode ouvir rádio na cama, se esticar lentamente e se preparar para começar o dia Acordar mais cedo não só lhe permitirá desfrutar alguns minutos na cama Como também lhe dará a oportunidade de criar uma rotina mais relaxada para começar o dia É bom estar de pé antes do amanhecer Este hábito contribui para a saúde, a riqueza e a sabedoria Aristóteles Comece o dia debaixo do chuveiro Tomar um banho de manhã não é só uma forma de se limpar O tempo que você passa debaixo da água é um momento relaxante e energizante Para isso, antes de começar o banho, sente-se sob o escorrer da água quente por um minuto E deixe que a água corra pelas suas costas, massageando-a A água quente irá relaxar os seus músculos e a sua mente Esse momento também lhe permitirá pensar nas possibilidades que tem adiante E se sentir agradecido por um novo dia Quando o estresse aparecer ao longo do dia, você poderá evocar essas sensações Para relaxar e tomar controle sobre as suas emoções Leia algo inspirador Desde uma citação motivadora até um fragmento de autoajuda A leitura matutina lhe ajudará a encontrar um novo foco de motivação Ler no período da manhã irá mantê-lo inspirado o dia todo E permitirá que você mantenha uma conversa positiva consigo mesmo Evitando assim os pensamentos negativos A leitura é como um alimento O proveito não está na proporção do que se come, mas no que se digere Já em Balmos Dê um abraço Os abraços geram uma explosão hormonal que nos ajuda a sentir bem e a superar os medos Por isso, começar amanhã com um abraço é uma forma excelente de começar o dia A abraço terapeuta Nem sabia que existia isso Leia Barbary, autora do livro A Linguagem dos Abraços Disse que além de segregarmos oxitocina ao abraçar Também liberamos a serotonina e dopamina O que gera uma sensação agradável de bem-estar Harmonia e plenitude quando nos abraçamos Tome o café da manhã completo e equilibrado O café da manhã é a refeição mais importante Pois o que comemos para começar o dia nos ajuda a equilibrar os nossos níveis de açúcar no sangue E nos dá energia para gerir o estresse físico e mental Sem um bom café da manhã, você fica mais vulnerável Tanto física quanto mentalmente O problema é que muitas pessoas inventam a desculpa de que não tem tempo para tomar café da manhã Ou de que não sentem fome de manhã E isso acontece ao levantar com pressa ou estressada Mas se você começar a seguir as dicas anteriores Principalmente a de levantar mais cedo Vai ver como poderá preparar e tomar um bom café da manhã No entanto, não vale comer qualquer coisa O café da manhã tem que conter todos os grupos de nutrientes necessários para o corpo Ou seja, carboidratos, principalmente complexos, evitando abusar dos açúcares simples Proteínas, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis Evitando as saturadas Mexa-se O exercício moderado irá despertar o seu metabolismo e proporcionar energia Tanto para o seu corpo como para a sua mente Dar um passeio ou praticar yoga são algumas opções Em qualquer caso, praticar exercício físico de manhã Irá motivá-lo a não esquecer que a sua saúde vem em primeiro lugar O que lhe ajudará a se sentir melhor sobre si mesmo E a manter um estilo de vida saudável É isso aí, pessoal Totalmente de acordo com essa leitura Com esse artigo aí Falando sobre hábitos que geram benefícios para a vida da gente E se tem uma coisa que tem feito uma grande diferença na minha vida É essa questão dos exercícios E de se alimentar bem E se acordar cedo Quando você se acorda cedo, você pega o começo do dia E você sente que você faz mais coisas Porque quando você se acorda oito da manhã, nove da manhã Ou seja, você já perdeu um montão de horas do dia E como menciono no texto Tem pessoas que falam Ah, eu não sinto fome pela manhã, então eu não vou comer Mas vocês têm que entender uma coisa Quanto mais você faz alguma coisa Melhor você se torna nisso Então quanto menos você come Menos você vai comer Se eu como muito todas as manhãs, meu corpo sempre vai estar pedindo muito E se eu como pouco, o meu corpo vai estar pedindo menos E não quer dizer que você não tenha que comer mais Porque a mesma coisa acontece nas horas de sono É a mesma coisa Antes eu me gabava Eu contava vantagem Ah, eu durmo cinco horas, quatro horas E no outro dia eu me sinto super bem Mas o corpo precisa de sete horas, oito horas Para você se sentir bem Para você dormir, descansar Para recarregar as energias Para que você possa gastar durante o dia E não quer dizer que você Ah, eu durmo quatro horas e está tudo bem Isso mais adiante vai ter um efeito E com certeza não vai ser um efeito positivo Então, bacana, gostei muito dessa leitura particularmente E é uma coisa que ajuda muito as pessoas Então, essa página se chama SabiasPalavras.com E tem vários artigos desse tipo, ok? Artigos que vocês vão ler, vão aprender português E vão aprender mais que o português Através desses artigos Você sabe que a minha ideia de ensinar português é essa Trazer muito mais que o português Através das aulas de português Beleza? Então até a próxima leitura Espero que você tenha gostado Deixe um comentário sobre o que você acha sobre isso E, claro, deixa um me gusta se você gostou E compartilha com um amigo Que você acha que precisa ler esse tipo de material Beleza? Um abraço, tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto